Então salve rapaziada do canal também pra mais um vídeo E galera, pra todo mundo que passar no primeiro link da descrição Deixar o like nesse vídeo e comentar, mano Eu vou sortear esse boné da Oakley aqui, tá ligado? Mano, esse boné eu usei em várias entrevistas Usei na entrevista do MC lá Então quem quiser, mano, passa no primeiro link da descrição Comenta assim, vim pelo Davis Explode Deixa like nesse vídeo e se inscreva no canal, beleza? Então só isso, mano, você tem que fazer Então pra quem quer ganhar o boné, mano Só se inscrever aqui no canal Ir lá no primeiro link da descrição e comentar assim Vim pelo Davis Explode, demorou? Vamos ver, hein? Dia 5 eu vou sortear esse boné, beleza? E o vídeo de hoje é um jogo, mano Qual MC você prefere? Eu não lembro se eu já fiz esse desafio aqui no canal Mas a gente vai ver juntos, demorou? Vamos lá Vamos ver Escolha entre os dois MCs que vão ser mostrados Qual deles você prefere? Ah, mano, já fiz esse desafio, sim MC Pedrinho Versos quem? Vamos ver Versos quem? Beijos de amor brilhante Ah, Livinho, hein? Logo os dois, mano? Ah, mano Acho que eu prefiro o Livinho, cara Ó, o Livinho não, o Pedrinho Eu curto mais a música do Pedrinho MC Pedrinho MC Pedrinho Tá agora quem, hein? MC Pedrinho Versos quem? G15 Mano Tipo assim Essa música do G15 Eu curto mais que essa aqui Que eu curto do Kevin, tá ligado? Então eu vou pelo G15 Só por conta da 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 música Mas as Não sei, velho Vamos ver pro G15 Então o Pedrinho ganhou e o G15 ganhou Vou Se eu ficar explicando, vou enrolar mais Mirella Vamos ver Contra quem? Vamos ver, né? Versos a Bela Eu acho que eu prefiro a Mirella, mano Tipo assim, a Mirella tem mais músculos Da boa, eu curto A Bela também, mas Entre as duas eu prefiro a Mirella É, a Mirella, mano É, a Mirella Galera, não esqueçam de passar o primeiro link da descrição e comentar lá, hein? É O social boné é dia cinco Jerry Smith A gente marcou uma entrevista com ele também, mano Logo mais tá vindo a entrevista com o Jerry Smith Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Versus WM Dois que eu tô marcando na entrevista, mano Mano, eu vou escolher o Escolher o WM, mano MC WM WM Quequel Sem piadinha falando que é eu, viu Sem piadinha Quequel versus quem Quequel versus MC Lama Quequel versus MC Lama Ah, mano Eu culto quequel pra caramba Acho que eu prefiro o Lama Não sei, velho É, vai o Lama mesmo É, o Lama É, mano Nossa, essas escolhas tá difícil Mariel Agora a gente vai Agora eu quero saber a opinião de vocês, mano Vocês colocam aí embaixo O que que você colocou diferente de mim Só pra quem resistiu Versus Kevin Don Juan Nossa É um dos dois que eu mais curto também no funk Eu acho que é Don Juan, mano Don Juan Viu com Don Juan Puto demais Asus Puto Don Juan Cê é louco Mano, então Essa foi as minhas escolhas Tá ligado Não sei se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se gostaram, mano Deixa o like aí Que eu vou trazer mais, né Morou E não esqueça de se inscrever no canal Passa no primeiro link da descrição E coloca assim Vim pelo Davis Explode Muito fácil Batendo 5 mil likes Não, vamos baixar um pouquinho Pra vocês baterem rápido Batendo 3 mil likes Eu trago outro vídeo Muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo É nosso Valeu Fui